Não sou legal Já me resolvi deixar o baile Hoje vai ter jogação Sei que cê tá esperando Que eu me vejo tão safa no chão Já tá ficando animado Louco safado tesão Então vou meter rebolado Você quer meter rebolado Vai aquecer meu gigado Pra deixar o negão tarado Jogou cabelo no outro lado Muito bem, já tô bolado Vou te apresentar o meu quarto Cheguei, já mandei Cheguei, já mandei Vai tomar, vai tomar 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 E cê quer me ter rapalado, vai aquecer o dos de gado, vai deixar o negão parado O teu cabelo no outro lado, muito bem já tô do lado, vou te apresentar o meu barco Cheguei já mandei, cheguei já mandei Vai tomar, 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 vai tomar Tô, 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 tô. Eu não vou mais ver como é